recadinho de começar o vídeo melhor lugar para você vender sua skin comprar skin encomendar skin que você quer tá aqui no link da descrição drop story que pode levar ao grupo deles no facebook que está com mais de 45 mil membros é que o pessoal anuncia o que está vendendo anuncia o que está querendo comprar e você vai ser lá respondido na hora tá bom e tem links aqui também que te leva a grupos do whatsapp então não perde tempo drop story é ali mesmo acho que ele vai gostar caralho o maluco é brabo porra